Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje eu vou desenhar o Superman, né? Então vai logo deixando seu like aqui embaixo porque isso ajuda demais o canal, porque o desenho ficou muito legal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você é novo aqui no canal, ainda não conhece, se inscreve aqui embaixo e aproveita, ativa a notificação do canal pra que quando eu postar vídeo você tenha uma notificação do seu celular, né? Aproveita e me segue nas redes sociais também, que lá você vai ter um pouco mais do que eu tô fazendo. Deixe seu comentário aqui embaixo pra mim saber o que você achou do desenho, o que você quer que eu traga, o que você quer. Faça alguma pergunta. Eu sempre gosto de ler as perguntas que vocês fazem, pode deixar aí embaixo. Espero que vocês gostem do vídeo e até o próximo. Tchau. 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 Nights are getting shorter In my soul, this is real so the hell, we are really working together And this night in my soul Like a bad really only going enup in my soul Nights are getting better This is real I thought we got nothing better and not in my soul Like a bad you will Come on So导 Tchau, tchau Tchau Tchau